Oi pessoal, tudo bem? Mais uma novidade em relação ao BRT do Rio de Janeiro, em relação ao projeto de levar o BRT Trans Brasil até Santa Cruz. Isso faz parte do plano de aceleração e crescimento do meu caso PAC, que é um projeto do governo federal, no qual tem essa parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, no qual você vai ter um recurso destinado, integrado ao Ministério das Cidades, visando melhoria da infraestrutura urbana da cidade do Rio de Janeiro, e também melhor conexão da Zona Oeste com a região central do Rio de Janeiro. Lembrando que esse projeto já havia sido apresentado e agora falta a liberação de verba num valor de 42 milhões de reais. Só que não tem detalhe de como será o traçado e quantas paradas serão realizadas até Santa Cruz. Um detalhe é que, quando for construído, ele vai atender ao novo terminal do BRT de Santa Cruz. Atualmente, as conexões funcionam da Zona Oeste até BRT Trans Brasil, voltamos com linhas do Terminal Deodoro até Bangu e do Terminal Deodoro até Campo Grande. Ainda não temos linhas fazendo conexão entre Deodoro até Santa Cruz no momento. E fora também, as linhas fazem integração com o Terminal Deodoro, com parte dos bairros da Zona Norte e da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então é isso. No momento, o anúncio foi feito esse da liberação dessa verba para expansão do BRT Trans Brasil até Santa Cruz. Isso não deu data, não deu cronograma, nem nada. Quando isso vai iniciar também, nós não sabemos. E é só ocupar então as novidades que serão publicadas nas redes sociais. Então é isso. Ficarei por aqui. Até a próxima.